Oi, gurias! Tudo bem com vocês por aí? Gente, eu vou falar um pouco baixo agora, porque eu vou gravar um vídeo de caça ao tesouro. Eu fiz uma surpresa de dia dos namorados pro Bruno, mas eu vou entregar antes, porque eu quero mostrar esse vídeo pra vocês. Então, eu fiz uma surpresa pra ele. Nós já fizemos um vídeo de caça ao tesouro aqui no canal e foi muito legal, então se você ainda não viu, confere aqui no link da descrição. E eu tô muito ansiosa pra ver o que ele vai achar da surpresa que eu preparei pra ele. Caça ao tesouro nada mais é do que você plantar dicas pela casa pra que ele vá achando as dicas e descubra o que ele vai ganhar de presente no final, né, o tesouro. Então, qual é o tesouro que ele vai encontrar? É, eu preparei tudo agora de noite, tudo meio escondido. Ele tá lá no escritório, então eu vou lá no escritório agora e vou entregar pra ele a primeira pista. Ele nem sonha, nem imagina isso. Então, assim, vai ser super surpresa mesmo pra ele. Então, vou entregar a primeira pista e vamos ver como é que ele vai reagir, porque ele vai ser pego de surpresa. Então, bora lá, gente! E desde já, se inscreve no canal se você quiser continuar assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Amor, tira o fone aí. O que foi? Tira o fone aí. Tá jogando aqui, ó, pra quem gosta. Como é que é o nome do jogo? É, COD. COD. Pros íntimos. Pros íntimos é COD. O que você tá plantando? Eita. Mais um. Caça ao tesouro! Vai lá. Vai, amor. Isso é igual o que foi da outra vez? É igual o que foi da outra vez. Leia, tem que ler tudo em voz alta. Você já é treinado, você já passou pela experiência. Deixa eu sair do jogo. Sai, Amor. Oi, meu amor. Seja bem-vindo a mais uma Caça ao Tesouro. Você tá preparado? Não, eu tava preparado pra jogar isso. Foi de surpresa. Espero que eu entenda as dicas, principalmente, que chegue até o final. Você tem direito a duas dicas extras durante as pistas. Você tem uma lembrança especial de algo que te aproxima de Deus. Essa é a primeira dica. É, a primeira dica. Você tem uma lembrança especial. Eu acho que essa é uma das mais difíceis. Mas vamos lá. É no quarto? É. Ah, então você... Você já sabe... Ai, amor, você é muito bom! Peraí, deixa eu sair do jogo. Pronto. Vamos. Você é muito bom. É porque é uma lembrança especial. Realmente é algo bem... Vai. Marcante pra mim. Leva seu bilhetinho. Vem, Periquita. Vai, filho. Ajuda o papai. Sempre coisa boa. Quando é sexta aqui, é sempre coisa boa. Ah, é só porque a outra foi, né? Então, tá sempre positivo. Então vai lá. Vem cá, amor. Essa você acha que era a mais difícil? Eu achei que você não ia saber. Ah, é? Aham. Tá aqui no meio da Bíblia. Aham. Pra quem não sabe, é essa daqui. Essa aqui, amor, o pacote. Ah, é pacote. É sempre pacotinho? É, sempre pacote. É envelope, né? Meu envelope super profissional. É, né? Vai lá, amor. É pequenininho o bilhetinho. Começou bem. Agora, qual o seu lugar preferido? Eu sei. Continua o mesmo. Peraí, é pra meditar ou é pra jogar? É que eu não pude entrar no escritório, né? Você tava lá, então... Então, eu acho que é pra meditar. Então vai meditar, amor. Não é que você medita. Ó, as crianças aqui brincando. Brincando ali, ó. Então... Ô, gordão. Vem ajudar. Achou mais uma dica. Pra quem não sabe, eu amo um troninha, né? Vai, aqui, fica aqui. Sim, eu vou colocar aqui em cima. Tudo bem, sou bom nesse jogo. É porque as pistas estão fáceis. Eu facilitei a sua vida. Agora é o meu lugar preferido. Você sabe qual é? Meu Deus. Acho que eles querem participar. Olha o velhote tossindo lá. Eu acho que é o meu lugar preferido. Eu acho que é o closet. Então vai ver se é. Outra vez era rede, mas agora não tem rede. É, agora tá sem rede. Gente, ignora o... Eles brincando. Nossa! Um closet arrumadinho. E você achou a pista? Achado. É, amor, tá muito fácil. Eu vou fazer outro, mas difícil. Não, continua assim. Só pra não te fazer descer as escadas, me diz. O que eu mais gosto de fazer no domingo de manhã? Dormir, né? Não só domingo de manhã, mas... Todas as manhãs eu gosto muito de dormir, mas... Domingo de manhã é dia de dormir. Não tem aquela música. Domingo de manhã, só me chamam. Não é fraterno. Não, definitivamente. Vai lá. Ah, garoto. Nossa, amor. Tá muito fácil. Não, a próxima vez eu vou fazer muito mais difícil. Caralho. Tá indo bem. Chegamos à metade. O que você come depois do jantar? O que você come depois do jantar? É, sobremesa, né? O que é a tua sobremesa? Bolacha. Ah, então... Vou me pensar. Bolacha. A Bérola levando a cortina embora. Né, filha? Tem bolacha lá embaixo, né? Então, mas é agora. Desce, né? Você acha que é tudo aqui em cima? Tamanho da casa? Não, eu fui solidária e não te fazer subir e descer as escadas, entendeu? Mas agora... Vamos lá, vamos descer. Vai ajudar o papai, filha? Tá fácil, hein? Nossa, tá muito fácil. Tá, garoto. Achei do lado doce de leite. Amor. Deixa eu vim desse lado aqui. Surpresa boa? Mais ou menos. Qual era o seu sonho nessa casa? Caraca. Pense bem. Meu sonho. É a minha churrasqueira. Amor, ou você me conhece muito bem ou eu te conheço muito bem. Ah, mas o meu também, é. Porque por um instante eu fiquei na dúvida. Qual que você achou que era? Tipo assim, qual era o meu sonho a realizar na casa, né? Ah, não. Teu sonho realizado. Qual o sonho a realizar? É a minha churrasqueira. Pra quem você sabe, eu sou apaixonada por churrasco e... Por isso que foi catar uma sulista. Né, meu bem? Foi buscar uma sulista. Tá aqui, ó. Tá achado. A baluncinha da casa? Lê aí mesmo. Posso ver daqui? Pode. Enquanto isso, tem a sonorização do Canela tomando água. Só falta o churrasco. Faz tempo, inclusive. Faz tempo que não tem churrasco nessa casa. É, só falta o churrasco agora, mas vamos continuar. Algo que você compra toda vez que eu viajo. Paçoca. Não. Isso você compra sempre. Algo que... É só você que compra nessa casa. E toda vez que eu viajo, você me espera com um negócio desse. Poxa. Algo que você compra toda vez que eu viajo. Papel higiênico. Não. É só você que compra... Alfajor? Não. Você não me espera com alfajor. Com o que você me espera em casa? Quando eu viajo. É sempre só você que compra. Flores. Muito bem. É só você que compra flores. Quando você tá viajando, eu compro paçoca pra comer. Não, mas daí quando eu cheguei de viagem, eu acho que você já comeu tudo. Vamos lá, amor. Ah, calma, amor. Pô, essa daqui eu pensei que ia pedir erpista, hein? Pedi arrego. Pedi picha. Aí, ó. O Bruno sempre compra orquídeas quando eu viajo. Ele sempre me recebe como orquídea. Tá durando, hein? Tá durando tipo um mês, né? Ah, não. Pra nós é muita coisa. Pra quem não sabe cuidar de planta, é tipo nós. Algo que você leva pro escritório todos os dias e nunca termina. Suco. É, óbvio. Você sempre leva um copo cheio de suco pro escritório e ele sempre volta com o copo pela metade. Porque ele nunca toma. Cara, eu tô muito bom nisso, amor. Não, é que eu acho que eu tô... Não, eu dei muito mamão com açúcar aí. Nossa. Entendeu? Tá na geladeira? Mano, tá na geladeira. Boa, ela tá geladinha. Tá geladinha, o papel tá gelado. Lembra de um negócio bem grande que você comprou faz meses e nunca colocou no lugar? Algo que você comprou aqui pra casa e que nunca foi colocado no lugar. E é grande. Nossa. Quer uma pista? Cara, esse eu vou... Tá na sala. Ai, peraí, peraí. Pérola. Pérola, não atrapalhe meu vídeo, Pérola. Não pode latir. Ah, os quadros? Descobriu. Os quadros, você... Gente, esses quadros... Então, mas é porque a gente comprou esses quadros já faz tempo e nunca foi colocado no lugar. É que é provisório porque eu tenho uma ideia de mudar. De mudar. Então tá, então vai. Então, deixa eu descartar. Oh. Ó, já caiu um bilhete aí, presta atenção. Caiu? Caiu. Eita. Muito bem, achou seu tesouro. Abra o seu presente e assista o vídeo até o final. É, eu vou... Depois eu te mostro um vídeo. É, no final. Um vídeo no final. Um vídeo no final. Vai, abre o seu presente. Pérola do céu. Você tá grávida? Não, não tô grávida, amor. Meu Deus do céu. Juro, deu um dia, amor. Juro, deu um dia, amor. Não, sério, amor. Bobo. Não sei, vai ter que algum exame positivo. Não, não, sério. Você vai chorar? Não sei. Mano. Nossa, tá impresso o negócio. É sério? O que que é? Pra gerir com aquara, véi. Deixa eu mostrar pras pessoas. Pré lua de mel? Nossa, amor. Você gostou? Meu amor. Você gostou? Nossa, nunca imaginei, cara. Nunca imaginei mesmo. Olha as datas. Quando é? No meu aniversário. É, no seu aniversário. Nossa, que demais. É, como assim? Eu não tô, eu tô besta. Por um momento eu pensei que... Que eu tava grávida? Não sei se ia ser uma felicidade tanto quanto essa, né? Mas não é. É, deu uma gelada. Deu uma gelada. Que demais, churro. Mas e aí? Jericoacoara. Jericoacoara. Fortaleza. E agora eu tenho um vídeo pra te mostrar. Eita. Ah. Assiste, assiste. Não acredito. Nossa, que demais. Ah, que demais. Que demais. Ficou muito bom, né? Muito bom, cara. Eu vou dar play de novo pra mostrar pro pessoal, ó. Camiei e Bruno indo pra Geri. Ah, vocês são demais. Vocês são demais. O bem fazendo isso. E descobrir que a gente vai juntos. O bem voando jaleco. Muito bom, muito bom. Vamos pra Jericoacoara. Que espetáculo, gente. Eu preciso muito fazer regime agora. Que caiu cheio. Do jeito que você fez pra ir pra Natal. Calma, né? Aí eu só dava aí de camiseta. Mas enfim. Gostou, amor? Na verdade, era pra ser de dia dos namorados, tá? Esse é teu presente de dia dos namorados. Mas aí eu quis gravar antes pra deixar de ideia aqui pro pessoal também. Fazer um caça ao tesouro. Não deixei de ser também. Super aceito. Muito obrigado. Então esse é seu presente de dia dos namorados, mas que você vai usar no seu aniversário. Nossa, que demais. Deixa eu mostrar. Você gostou, amor? Nossa, muito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, eu mandei fazer personalizado, né? Como dá pra... Sim, amor. Não tá vendo que tá escrito pra... Isso não é... Nossa, eu tô... Você achava que era um cartão de embarque real? É sim. Cara, eu ia dar um negócio desse lá. Amor, tem um coração atrás. Ah, não. Tô emocionada. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Deixa eu fazer mais perto. Eu mandei fazer personalizado com o meu nome e o nome do Bruno. Amor, você tá fazendo sombra. Quem fez isso pra Michele? Foi a Michele, óbvio. A Michele, filha da mãe. Olha só. Na verdade, não existe aeroporto em Jericoacoara, né? É Fortaleza. Mas como eu queria que tivesse em Jericoacoara, eu coloquei aqui. Aí eu coloquei nome, classe econômica, porque a gente vai pra Jerima, a gente é pobre, né? Aí eu coloquei data de ida e volta pro Bruno saber a data de ida e de volta. E, tipo assim, tanto que, ó, o número do voo, BT 1021. É Bruno e Tami, outubro de 2021, que é o nosso casamento. Nossa. Ficou muito real. Olha, gente. Aí eu mandei imprimir em papel colchê. Inclusive, hoje eu não fui na Matias, eu fui imprimir tuas passagens. Ah, você não foi no centro, então. Eu fui, só errei a loja. E aí ficou muito real, gente, muito real. Muito, muito legal. Portão 4, assento B25. E aí tá escrito aqui, ó, especial pré-lua de mel. Jericoacoara 2021. Ai, que demais. Tá feliz? Nossa. Nossa, vou ver o bem, a Axa. Vai com o bem e com a Axa, né? Nossa, que demais. Massa, né? Então é isso, esse foi o caça ao tesouro. Vem se despedir aqui, feliz da vida. Ih, ela tá, tá louvinha, hein. Ai, que demais. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Tenho certeza que não tanto quanto o Bruno. Ah, sem dúvida. Tenho certeza que ele foi o que mais amou nesse rolê todo aqui. Mas fica aí de ideia pra vocês fazerem pros seus boys, pras suas girls também, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!